Em sessão administrativa realizada pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Amapá, na manhã desta quarta-feira, houve a escolha do novo desembargador pelo critério de merecimento. Sete juízes concorriam à promoção. São eles, Mário Mazurek, Romel Araújo, Eduardo Contreiras, Antônio Ernesto Colares, João Guilherme Lages, Estela Simone e José Luciano de Assis. A votação ocorreu durante toda a manhã e ao término dela, a primeira colocada foi a juíza Estela Simone Ramos. O presidente do Tribunal de Justiça do Amapá, desembargador Luiz Carlos, anunciou que ainda essa semana ela será empossada como a mais nova desembargadora do Judiciário do Amapá. A partir de amanhã nós temos nove desembargadores e eu quero, neste momento, parabenizar a juíza Estela e dizer também que nós temos uma mulher, mais uma mulher no tribunal, isso é muito importante. No momento em que a mulher precisa ser valorizada, esta jovem juíza certamente muito vai contribuir com a justiça do Amapá. Está de parabéns a juíza Estela, está de parabéns ao Tribunal de Justiça, está de parabéns ao povo do Amapá. Estela, está de parabéns ao povo do Amapá.